Dá pra pular, ótimo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Vamo Jogar Giant Citizen Kabuto aqui em planilha de clássicos. Meu nome é Wayne Gleador. Eu fiquei sabendo por uma das pessoas que estavam comentando no episódio passado, a Postal Girl, que não tem um botão de pulo, então eu posso simplesmente seguir a minha vidinha. É... Tá, eu já sei mais ou menos como... Ah, a tab também troca. Maneiro, o mapa era... Map Mode C. Perfeito. Tá. O Nitro vai ser algo bem mais pra frente, é o que tudo indica. É... Vamos ter um pulo, parece também de acordo com a Postal Girl, bem mais pra frente. Mas ela decidiu não dar spoiler. Ok, então vai ser alguma coisa ou engraçada ou importante. Eu posso aceitar isso pra minha vida. É que sei lá, comecei a jogar um TPS e me... Me dá vontade de pular e explorar no mapa. Mas... Lembrando que aqui também é bem o começo do jogo, então... Pronto. Isso resolve. Acho que o Tab é melhor do que o... Q pra poder trocar de arma. Esse Smart é muito estranho, cara. Esse alienígena... Bizarro. Porra, por que que ele tem duas pistolas e eu não? Não. Porra, mal começa o jogo, ele já tá dando uma de John Woo. E eu aqui tendo que lidar só com lança-mísseis. Tá. É... O jogo, por enquanto, tá simples. Não... Tá. Onde eu atiro, ele atira junto. Ótimo. Eu acho isso bonito. Tá. O jogo não é burro. Olha só. Isso é interessante. Ele tem jetpack infinito? Sim e eu não. Nice. Bom saber. Bom saber porque às vezes eu mando meu sidekick pra resolver as coisas. Ao invés de... Me jogar no meio do perigo. É pra isso que servem sidekicks em joguinhos. Eu tipo, vai lá, se fode. Você é imortal mesmo. Ninguém liga. Eu adoro isso. E aqui pra baixo devem ter fucking piranhas. Então... Uh! Mais munição. Tá. Pra lá, temos... Um Reaper. Que veio pra cá. Ok. Tá tudo bem. Tá tudo bonitinho. Eu tô gostando desse jogo. Ele tá simples até o momento. Mas... Vamos ver pra onde ele vai. Sabe? É aquele... É aquela coisa de... Hum... Ok. Estilo de arte diferente. Coisas meio... Bisonhas. Né? Ok. Só vai. Tá. Snake past the sniper guard pose. E escape através da escotilha. Toma cuidado com os snipers atirando na sua cabeça. Porque eles podem permanentemente desabilitar funções de memória. Eu acho que desabilitar funções de memória é o menor dos meus problemas. Se um sniper me der um headshot. Ok. Ok. Se eu pudesse pular seria tão mais fácil de acertar. Tá. E o foguete é uma mira estranha. Ok. Esse jogo... Cara... Para os anos 2000 até que ele não tá feio não, viu? Lembrando que eram os anos 2000. 3D daquela época ainda era muito, muito estranho. Só um momento. Tá. Nada de importante. Hum... Snipers. Se preocupa com a munição depois. Primeiro exploda coisas. É divertido. Então eu vou mentir. Ter um rocket launch de começo do jogo é bastante satisfatório. Desculpa. Tem Friendly Fire? Tem, tem Friendly Fire, bom saber disso. Aquelas coisas e mecânicas que é importante você descobrir antes que se esteja tarde demais. Então eu retiro aquilo que eu disse de... Tipo, vai lá, Theo, você é imortal mesmo, ninguém liga. Não, ele não é tão imortal assim, então... Ok, você pode vir e pegar... Não. Tá, eu não sei, eu não faço a menor ideia de como ele vai recuperar a saúde. Taban! Cara, ele entrou na árvore. Pô, por que ele pode entrar na árvore ou não? Isso... Espera, isso é legal. Ok, está morto. Alguma lojinha por perto para recuperar a munição? De novo, eu só não conheço esse jogo, então vocês estão presos aqui comigo. Tá, a única crítica que eu vou ter referente a esse jogo é que ele está parecendo meio vazio. Saca, tem muito mapa e pouca coisa. É, pelo menos por enquanto. Esse começo está meio pau-tristão, saca? Tá, Malaric Health não curou o Theo. Ok, eu estou dando voltas e voltas. Vamos só para o objetivo, porque... Eu estou vendo que eu não estou ganhando nada de útil nesse jogo, então... Nhe? Vou fazer uma coisa um pouquinho mais... Speed run. Ah tá, acabou a minha munição. Tá. Mas a animação de como eles... Entra na tech legalzinha. Ok Tá bom Que bom Minha munição também recarrega muito rápido Porra, o cenário tá aumentando O cenário está crescendo Ok Eu acho que temos pra cá Cara, o Ripple ele saiu do ar Eu tenho certeza disso Tá É, não questione Jogo dos anos 2000 Só aceita Aceita que dói menos Até porque não deve ser um bug Deve ser uma feature Da porra Tem o fantasma deles Nice Com licença Tem que caçar vacas gigantes Estranhas Bora Só bora É, tá tudo certo agora Que bom, Theo Fico feliz que você está se divertindo Vamos logo completar a quest Que bom A princípio Não parece ter muitos segredos Ou coisas assim A impressão é aquela bola de fogo gigante Simplesmente me atravessou E não causou dano É, eu faço um salto É, tá justo É, salto com um jetpack É mais um Atravessar penhasco Etc, etc Ok Ok Ótimo Eu não sei o que pode te ajudar, só trazer ela de volta para ela, para que ela possa me cozinhar com um dinheirinho! Control Configuration! Oh, mas, então, como é que eu uso o arbusto? Estranho e bugado. Jogo, me fala como é que eu uso! Tá, é... Ok. Só vamos, acho que é mais simples. Eu acho que a aproximação que esse jogo quer ter, na verdade, é tipo, não faça stealth, só exploda coisas. Mate coisas, exploda coisas. Tá. Eu estou fazendo um percurso mais longo, mas está tudo bem. Esse jogo é muito estranho. Mas ele é... Estranhamente, ele me cativa também. Ah... Os gráficos, como eu disse, não são ruins. Eu gosto de coisas com bastante cor. Como é que, às vezes, sature até um pouco, eu acabo gostando. Para mim, é um... Mesmo que tenha bastante cor e, às vezes, sature, é... Eu entendo que é um jeito de não deixar o negócio morto. Sabe? Tipo, cinza. Full cinza. Ah, tem outro ali. Pô, valeu. Aquilo ali é um item? Era um item que... Eu perdi. Eu posso destruir essa torre? Posso. Ela explode. Em muitos pedaços. Nice. Gostei disso. Queda. 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 Ok. É tudo de graça. Gostei. É... Loja bacana. Postalgirl me avisou que seria tudo de graça. Eu... Bacana. Eu gosto de jogos. Tipo, lojinha. Não é uma lojinha. É só um... Recuperem tudo aqui. Piranhas. Piranhas? Não. Ok. Agora é pra cá. A lojinha fica marcada no meu mapa. Isso é bom. Eu gostei disso. O mapa dá uma atualizada interessante. O mapa dá uma atualizada interessante. Eu preciso do meu RPG. Tchau, Theo. Ah, agora é por um pouco. Ok. Ele se regenera. Eu acho isso bom. Ok. Ok. Ele é imortal mesmo. Ele... Toma dano. Perde saúde. Mas eu não preciso me preocupar. Beleza. E eu posso... Reabastecer munição. Gostei disso. Eu só não faço ideia de como usar o Stealth Bush. Eu só realmente não faço a menor ideia de como usar o Stealth Bush. Mas isso não vai ser um problema se eu conseguir tirar aquela SAM. E essa música épica no fundo? Ou com uma tentativa de ser épica? Tá. Funciona. É isso aí, gente. Stealth não é necessário nesse jogo. Eu chego a essa conclusão. Se ele for necessário, eu vou fazer ele não ser necessário. Eu realmente sinto falta de um pulo. Eu realmente sinto falta de um pulo. Eu não sei... E tem uma área do Infectos. Oh, não. Uh, munição! Não serão só duas cápsulas, mas já ajuda. Eita! Foi o Sniper que me acertou, né? É, danos permanentes A memória, eu acho que Foi um eufemismo Que o jogo quis fazer Interessante Deveras interessante Cara, realmente esse jogo me lembra muito MDK Principalmente na quantidade de inimigos E o quanto Quão rápido você pode se fuder Tá, ok, retry mission Nossa, o começo do começo Vou cortar até a parte onde eu tava Beleza, gente Bom, voltei mais ou menos pro onde estava Eu tenho boas notícias Que eu não tinha percebido antes A lojinha tem uma metralhadora Quero Nossa, com toda certeza quero Headshot estoura a cabeça Nice E tem jibs Nice A metralhadora não me parece ser tão útil Quanto o barulho dela faz parecer Que ela é Mas ainda é uma metralhadora Melhor que a pistolinha Você não quer passar despercebido? Não Nossa, que muito louco Os inimigos tem um stealth melhor que o meu Que se chama desaparecer Meio que eu sei Eu não vou fazer muita coisa agora não, sabe? Ai Cara, é legal isso Que não é headscan as armas deles Então eu posso mirar Desviar É arriscado? Porque eu deixo pra desviar em cima da hora? Sim Mas Funciona Ok Ok Vamos fazer isso do jeito lerdo Vou voltar até a lojinha, gente Já venho Caralho Eu achei uma câmera de ré Yes Oh, sério? Eu tô mexendo os botões Puta, tem um mega telescópio aqui Pera, isso funciona com todas as armas? Sim Que da hora Ok Ah, achei o botão É shift 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 faz você se esconder no arbusto Bom, voltamos à nossa programação normal Pelo menos agora eu estou um pouco melhor equipado Posso matar ela? Não Ah, droga Sei que isso ia me fazer ter que começar a missão inteira, mas Oh, e essa violência contra a mulher aí? Ah, droga Ok Ok Tá Cara, eu acho que eu só vou correr Se os reforços estão atrás de mim Eu acho que eu só vou correr Mas, pegar um pouquinho com o Reapers Valeu, hotel Eu não sei o que é aquilo, mas eu quero ver morto A porra What the fuck, eu tava no ar, cara Ah, ótimo Eu não começo no começo, tem checkpoints O jogo vai ser recordioso, gente Bora lá Droga, não deu nem tempo de apertar o botão O que é aquilo saindo daquele bicho? Não, pera Isso tá interessante, vamos descobrir Eu quero saber mais Mano, o que é? O que foi isso que eu acabei de ver? Tá, e tem esse item aqui que eu não peguei da última vez O que é isso? Eu peguei uma mina Ah Ok, tchau Tô vazando Foi mal Não tá mais aqui quem falou Bom, essa mina, se eu não me engano Você usa com Não, você não usa com M Você usa com N N de N de N de Nai Nai Eu tenho 5 nai Nai Nossa, o Theo até que é útil Ele é imortal Tem duas pistolas pra dar Merio que John Woo O que é isso? O que é isso? Bom, ela sempre teve olho vermelho. Oh, você tem que encontrar Reggie. O grande pai, o joelho, ele tem um voo que pode chegar na prisão onde eles took ele. Tim, seja um bom garoto e levá-los. Timmy? Onde ele foi? Oh, apenas um garoto. O que é isso? Ele não pode ser contínuo. O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um nitro, Timmy, para os seus jetpacks. O que é isso? Ok. 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 Eu vejo vocês no próximo episódio, gente. Já tem bastante coisa por hoje. Eu vou tentar colocar legendas, mas isso vai dar um trampo absurdo. Eu tenho pouco tempo hoje para fazer algumas coisas, então eu não garanto não, tá? Abraços, não me liguem. Tchau!